Bem, eu comecei em 2006, desde quando a PBR Brasil veio aqui para o Brasil E para mim é uma emoção muito grande Praticamente a minha carreira toda foi feita aqui dentro do campeonato E eu só tenho a agradecer a PBR por sempre estar junto com a gente Sempre pensando na melhoria do esporte Não só do esporte, como dos profissionais também E aqui é o melhor lugar, se comparando com o rodeio aberto Aqui eles procuram valorizar a gente, a imagem da gente E meio que mudar um pouco o sentido do peão Tipo, o competidor nos rodeios abertos Às vezes não tem nem lugar para ficar Aqui a gente já tem a privacidade de ter hotel Tem as montadas, muitos nos rodeios abertos Várias montadas Aqui sempre tem o padrão de montaria de qualidade Boiada, qualificada, tudo de melhor aqui Então para mim e como para todos os meus amigos Eu creio que é um privilégio fazer parte desse time PBR Brasil 10 anos Venha com a gente que vai ser show PBR Brasil 10 anos Tchau, tchau.